A incineração de entorpecentes liberados para destruição equivalem aos últimos quatro meses na área do 3º Batalhão, pertencente ao 5º Comando Regional da Polícia Militar. A incineração foi realizada e auditada pelo capitão Guido Benjamim dos Santos Filho, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, acompanhado de outros oficiais da polícia e funcionários da Vigilância Sanitária da cidade de Pato Branco. Nós fizemos a primeira queima, a primeira incineração de drogas entorpecentes no mês de janeiro. E agora, de passado mais quatro meses, nós realizamos uma segunda queima, de 40, relativo a 46 inquéritos, 46 procedimentos, né, que foram autorizados, então, através do judiciário para que houvesse, então, a destruição. São pequenas quantidades de entorpecentes, mas representam, no todo, várias prisões aí realizadas, porque, às vezes, um indivíduo é detido, é encaminhado com apenas um cigarro de maconha, ou uma bucha de cocaína, às vezes, uma pedra de crack, é o suficiente para o seu encaminhamento. Então, foram drogas diversas, né, mas que agora foram destruídas, e é importante para a Polícia Militar mostrar essa transparência, vários órgãos foram convidados para estarem presentes nessa destruição, e, como reforço novamente, não é uma grande quantidade de droga, porque nós fazemos apenas o encaminhamento de drogas que estavam sendo utilizadas para o consumo pessoal, né, situações de maior quantidade são encaminhadas para a delegacia e, daí, caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Por isso, daí, a destruição é feita pela Polícia Civil, também após a autorização do Poder Judiciário. De acordo com o ato circunstanciado de incineração e destruição de drogas e objetos, foram incinerados 224,6 gramas de maconha, 17 unidades de planta de maconha, 2,5 gramas de crack, 5,5 gramas de cocaína, duas unidades de LSD e um frasco de 250 ml de composto químico.